Para o delegado Ivo Martins, da Delegacia de Homicídios e Sequestros, as contradições de Tiago de Sena Campos, de 28 anos, durante depoimentos, acabaram indicando que ele mesmo matou o sargento reformado da aeronáutica, Sebastião Lima, de 52 anos, no mês passado. Na verdade, o que a gente pode dizer é que o Sebastião seria uma espécie de galinha dos ovos de ouro do Tiago. Porque é uma pessoa que acabava dando dinheiro para o Tiago para encontrar parceiros para ele promover encontros íntimos. O Tiago também fazia alguns encontros íntimos com a vítima. Sebastião foi morto com facadas no peito e no pescoço. Apenas o celular da vítima foi levado pelo assassino. Mais uma evidência que leva a autoria do crime a Tiago Campos, já que ele trabalha com venda de celulares e mantinha uma relação bem próxima com o sargento reformado. O Tiago apresenta enormes contradições em seus depoimentos, na medida em que ele diz que chegou seis e meia da tarde na casa do Sebastião e encontrou o Sebastião gemendo dentro do quarto, com sangue por debaixo da porta, o que é mentira, porque o corpo do Sebastião foi encontrado fora do quarto e morreu às onze e meia da manhã. Se ele tivesse chegado seis e meia da tarde, ele já teria encontrado o Sebastião morto na residência. Mas a gente não tem dúvida mais nenhuma, nenhuma da participação do Tiago nesse crime. Ele é o responsável pela morte do Sebastião. Tiago mora no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus, mesmo o bairro onde a vítima morava. O suspeito era foragido do sistema semiaberto pelo crime de tráfico de drogas. A polícia ainda investiga a participação dele em uma tentativa de homicídio. A apresentação de Tiago à imprensa foi na manhã desta sexta-feira, na sede da Delegacia Geral, onde policiais do 25º DIP também apresentaram Carlos Andrade Correia Pereira, de 34 anos, conhecido como Pacu. Ele estava foragido do sistema semiaberto do complexo penitenciário Enísio Jobim desde o ano de 2014, pelo crime de tráfico de drogas. Pacu foi preso quando tentou fugir de uma abordagem policial. Por volta de meio dia ele teria tentado se evadir de uma abordagem da polícia militar, o que chamou a atenção dos policiais e fizeram com que eles conduzissem o Pacu até a delegacia. A polícia diz ter certeza que Carlos tem envolvimento em dois assassinatos aqui na capital. Um homicídio que foi praticado em fevereiro do ano de 2015, onde ele também na qualidade de mandante teria executado o nacional na comunidade do Sharp com oito tiros. E o último homicídio do qual a gente tem conhecimento seria da nacional Priscila, uma senhora de 20 anos, que teria sido executada com dois tiros na última quarta-feira do mês de janeiro. Carlos é considerado um dos líderes do tráfico de drogas no bairro Armando Mendes. Agora vai voltar ao sistema penitenciário respondendo a mais um crime, o de homicídio. Legenda Adriana Zanotto